MÚSICA Venham comigo, vamos comer minha Páscoa Cristo é meu corpo, Cristo também é meu sangue Desde o meu testamento até que se compra no reino de Deus De bem longe é preciso lembrar Deus ouviu o clamor do seu povo Nos tirou das amarras do Egito Nem a morte nos pôde dobrar Venham comigo, vamos comer minha Páscoa Cristo é meu corpo, Cristo também é meu sangue Desde o meu testamento até que se compra no reino de Deus Todo dia é preciso lembrar Sou a luz, o caminho, a verdade Sou o trigo que mora e floresce Sou o pão, sou o fervento, sou vida Venham comigo, vamos comer minha Páscoa Cristo é meu corpo, Cristo também é meu sangue Desde o meu testamento até que se compra no reino de Deus Com firmeza é preciso lembrar Que ninguém seja escravo ou Senhor Que jamais falte o dom aos irmãos Que o perdão transfigure e liberte Venham comigo, vamos comer minha Páscoa Venham comigo, vamos comer minha Páscoa Cristo é meu corpo, Cristo também é meu sangue Desde o meu testamento até que se compra no reino de Deus Para sempre é preciso lembrar Volto ao Pai, mas vocês ainda ficam Muita gente haverá de seguir-me Venham comigo, vamos comer minha Páscoa Venham comigo, vamos comer minha Páscoa Cristo é meu corpo, Cristo também é meu sangue Desde o meu testamento até que se compra no reino de Deus De bem longe é preciso lembrar Deus ouviu o clamor do seu povo Nos tirou das amarras do Egito Venham comigo, vamos comer minha Páscoa Venham comigo, vamos comer minha Páscoa Cristo é meu corpo, Cristo também é meu sangue Desde o meu testamento até que se compra no reino de Deus